A outra coisa não, mais pão, não precisa de ninguém. Faça um especial disso pra mim, ó, glória a Deus. Três aniversariantes, três. A Ângela, a Maria e a Kéta. A Kéta, porque tá dormindo, tá montando na TV. Então, é, é, como os dois, é, agradecendo os meus. Eu quero ir no fósforo, né? Aqui tá uma franqueta de fósforo, aqui ele pode ficar de fósforo com o outro, né? Não tem de falar nisso. Não, mas ele vai ficar no fórum. Não tem de falar nisso, não tem de falar nisso. Fala uma coisa que vai ficar de fósforo. Tu comprou o molinho enfeitado? Agora tu tá caindo. Não. Tu não comprou, tu já comprou o molinho enfeitado, que nem riu. Aqui tinha sem ser enfeitado. Bom, tem bolinho. Fábio, qual parvê? Tu comprou? Não, esquece, mãe. É até ali, meu amor. Eu comprei, até que tu possa ver, é até a fé. Olha, meu, tá caindo, vendo todos nós pela fé. Olha, Deus, que Deus. A mão dele, ela vai esfriar. Graças a Deus. Tá quentíssimo. Muito graças. É, 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 aqui, ó. Faz cantar as baratas. Vem, irmã, vem pra cá. Vem, irmã Maria, não vou representar você, eu me aqueto. A gente vai falar, né? A gente vai falar aqui. A gente vai falar alguma coisa? Vamos falar. Olha, olha, tem esse boletim pra poder dar só o dadá. É, que vai ganhar o problema. Não, tô tampando o boletim. Isso. Vou tirar uma foto de lá pra cá. Deixa eu soltar meu cabelo, né? Lógico. Desde agora. Solta aí os cachinhos. Os brisinhos. Esses branquinhos que eu amo. Esses curtinhos. Já não vem? É. Vamos o cabelo da minha pastora. Bora. Bora. Amém. Amém. Amém, amém, amém. Pode vir, pode vir pra cá? Amém. Amém, irmão, estamos muito felizes. Hoje são três pessoas que fizeram aniversário. A minha nova, né? Ficada do mundo. A minha esposa, a minha companheira do Evangelho. E a nossa amada irmã, a irmã Maria, a missão de irmã Maria. Como ela tem 55 anos. Foi 50, né? Não, 55, né? É, 25, né? É, 25. 75? É. Nem parece, né? Parece, né? Parece, não é? É, parece. Nem pra cá, não pegar a pessoa, a mulher aqui, ó. Ela tá mais jovem da irmã Maria, que tem 70. E a irmã Maria é toda do Cuma, também. É. Não vou trazer ela ainda aqui, não. Vira aqui, ó. A mencionada, eu vou te mostrar. É, tem que conhecer esses. Marque, ó. É, eu me plantei conhecer eu. Eu sou uma avanço dele. De novo pra cá, que é um homem. Eu tô aqui. Aí eu passo uma avanço de paz. Aqui, ó. Menino, em nome de Jesus. Aqui, menina aqui também. Agradecer o Senhor, né? Pela vida da irmã, da irmã Maria, né? Da irmã Anja, né? Que é a nossa pastora na fé. Esposa do pastor. Então, eu só peço ao Senhor que abençoe cada vez mais. Multiplique as bênçãos celestiais sobre a vida de cada um. E da Ketri, que não tá aqui, mas tá aniversariando também. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, vamos fazer uma oração, né? E vamos agradecer pra esse bolo aqui. Enquanto eu falo bem pra... Música não é pra vocês, não. Os irmãos, né? Fazer uma... E eu dói daí, as paz. A gente ficou, completou cinquenta e... Um. Cinquenta e muitos. Cinquenta e um. Cinquenta e cinco. Uma cerejinha pra cada aniversariante. Olha, ó. Vinte e três. Então, eu quero dar um parabéns pra essas mulheres de Deus, né? Encantar. Que completou mais um ano de vida. Um, dois, três. Parabéns pra você, com essa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, com essa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Muitas felicidades, muitos anos de vida.